Aê! Começou! Chegou a hora que todo mundo gosta. Com certeza. A hora da fofoca. Com certeza. E a gente... Já que montou aqui a mesa, Carlinho? Não? Colocaram a cobra de ponta cabeça aqui. Olha só, então arruma a cobra rata. É assim, ó. Aí! Ê, Carlinho, você tá de brincadeira, né? Você tá achando ruim? Ajuda a gente a montar. Ô, que isso? Você acha? Que isso? Vem, Carlinhos. Tá um morceguinho? Que agressividade é essa? Olha só. Foi a cobra. Aí, agora a cobra tá bem pertinho. A cobra tá bem pertinho. Agora a cobra tá em pézinho aqui, certinho. Gostou, morceguinho? Ah, então tá bom, então, morceguinho. Então tá bom. Ah, menina. Oi. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos, mais uma vez. Vamos começar com as fofocas? Vamos. A gente começa com quem? A gente começa com essa que a gente já deu o hospitaco ali, dessa famosa que ela foi barrada praticamente na porta de uma igreja famosa lá em Barcelona, porque ela tava com uma roupa um pouco inapropriada. Parece que era meio transparente a roupa. Quem é essa famosa? A gente tá falando da Juliette. Tem vídeo? Tem vídeo, põe aí. Vai lá. A gente saiu de turista, a gente saiu de casa, a gente não tinha certeza que ia visitar a igreja. Então eu coloquei uma roupa transparente, porque aqui tá muito quente. Ok, a gente fez várias outras coisas. Aí a gente chegou, comprou o ingresso da igreja, ok, e eu nem me toquei a minha roupa. Cheguei aqui, aí o rapaz todo sem graça. Não, sua roupa tá um pouco transparente. Aí eu riu, meu Deus, eu fiquei com vergonha. Eu entendo, é uma igreja, né? Tudo bem, enfim. Aí o Rallison comprou uma blusa, que inclusive tá com a etiqueta. Cadê? Aqui. E eu vigia a dele. Agora sim. Será que aí assim ela conseguiu visitar? Sim. Aí ela conseguiu entrar na igreja. Porque o que que acontece? A gente sabe, né, que lá na Europa tá uma onda de calor, um calor severo. Sim. Então ela foi com o vestidinho. Tem a foto do vestidinho dela aí, né? Vestidinho básico, né, Márcia? Básico. E ele é transparente. E ele não custa muito caro, viu? Ele é de uma marca, de uma grife. Pode falar o nome da grife? Fala. É Cosmo. Eu nunca ouvi falar. Deixa eu ouvir falar. Nem isso também não. Nunca ouvi falar. Qual que é o valor? Marca é R$ 258. Ah, não é caro não. Eu não daria. Nem eu. Não daria. Até porque eu não usaria um vestido desse. Basiquinho. Basiquinho. É que você falou, lá tá uma onda de calor tremendo, né? Então ela colocou, ela não tinha intenção de visitar essa igreja. Aí eu acho que passeando ali, ela se deparou, ficou sabendo que é um ponto turístico e quis entrar. E aí foi, opa, opa, aqui. Assim não. Tá. Esse você não usaria, né? Não. Você usaria o mais confortável, Rafael? O mais longo. Bem, sem detalhes, né? Ô, chefe, você pegou, hein, chefe. Você pegou. Eu fiquei pensando, será que ele tá falando que usaria ou será que era isso? Não. Né? Não, não é nesse sentido. Vocês não entenderam. Que sentido que é, então? Não, se eu fosse uma mulher, eu não usaria. Ah, tá. Você usaria um vestido desse? Não. Não, pra expor seu corpíteo? Não. Não, então. Não. Então também não. Não. Mas, assim, pra ela ficou legal. Não, ela é... Só que, como ela foi passear, ela já tinha já traçado outros roteiros e, de repente, pararam em frente à igreja. Sim. Vamos comprar o ticket, vamos visitar? E aí, acabou sendo barrada. Aí, Flávia, moça, aqui não é lá, né? Você não tá vestido muito... Né? De acordo. De acordo, né? E aí acabaram barrando, mas, enfim, resolveu, ela acabou colocando a jaqueta ali do... Quem que era aquele que tava com ela? Amigo? Um amigo dela, né? Era amigo, né? Botou a jaqueta ali e pôde... Exatamente. Aliás, Rafael, a gente continua falando da Juliette. Exatamente, porque ela se sentiu... É... Acho que ela foi vítima de xenofobia. De xenofobia. Ela foi convidada pra fazer uma dublagem. Sim, sim. Né? E ela ficou super feliz, falou, nossa, que bacana, tal, e vou poder expor a minha região, porque o sotaque dela é super carregado, né? Sim, sim, sim. Na hora de chegar lá pra fazer os testes, a pessoa que foi ouvi-la falou, ó, só faz o seguinte, dá pra você carregar menos, ser um pouquinho mais natural? Aí ela falou, opa, ué, peraí, como assim, não existe sotaque natural, ou é o sotaque ou não é. E aí gerou um constrangimento e ela se sentiu vítima de xenofobia por conta de ter ali o sotaque dela, que é do Nordeste, né? Só que ela também não imaginava que o personagem que ela iria, né, dublar, não teria sotaque. Então, por isso que o produtor pediu, né, uma certa neutralidade na narração, na interpretação dela. E aí, o que que acontece? Ela foi pras redes sociais, né? Ela foi criticada, ela foi duramente criticada pela Antônia Fontenelle, né? Que é, ó... Né, ó, te manca, vai estudar e para de ficar acusando as pessoas de xenofobia. Existe uma coisa chamada perfil de personagem, que é importante pra que você entenda. O sotaque era nordestino? Não, não era. Se fosse, não teria pedido pra você neutralizar. É, é, assim, né? Eu, assim, a fontenelle, ela é cheia de criar polêmica também nas redes sociais, né? Mas eu acho que nesse caso, ela teve bom senso e razão. Sim. Porque, assim, se realmente, se o personagem que a Juliette fosse fazer fosse um personagem nordestino, ótimo, tudo ok, mas não era. Então, assim, não ia ficar legal. Não é porque não é legal o sotaque, ela não foi vítima de xenofobia, de preconceito, não é isso. É porque ela tinha que neutralizar de acordo com o perfil do personagem. E outra, com certeza a produção já sabia que ela tinha o sotaque bem carregado. É óbvio, porque ela é super conhecida. A gente viu no vídeo agora que todo mundo que sabe, conhece ela, sabe que ela tem sotaque. Exatamente. Ia convidar ela pra chegar lá e falar, não, ó, só que eu não quero o teu sotaque. Eu quero uma coisa mais neutra. Enfim, vai saber. Aí, por isso que a Fontenari falou, ó, ó, vai estudar, vai saber o que é perfil de personagem e tal, pra parar de ficar falando besteira nas redes sociais. Enfim, né? Ela gosta de polemizar também. Agora, é o seguinte, Rafael. Eu tenho certeza que o seu guarda-roupa é melhor do que ela. Então, eu ia falar sobre isso agora, né? Seguinte. Não, o meu guarda-roupa é de quatro portas, o dela é de 25 portas. Do tamanho de uma casa. É uma influencer que participou de um reality show, que agora vai estrear como atriz, foi bem criticada nas redes sociais. Por isso, nós estamos falando de quem, Rafa? Já de Picon? É Picon que fala? Exatamente. Tem as fotos aí do closet? Tem um vídeo, né? Vamos ver. Põe o vídeo aí, então. O closet pronto, organizado. Gente, calma aí. Ah, parra. Meu Deus. Que humilhação. Vem aqui. Vem aqui. Vamos lá no meu quarto. Vamos lá no meu quarto. O que é aquilo ali? Vou mostrar o closet. É outra parte que eu ouvi. Não, mas mostra rapidinho e frisa na hora que a imagem... Closet pronto. Organiza. Vamos lá. Põe de novo, então, pra gente entender. Mostrou. Olha a profundidade. Nossa, verdade. Tá ligado? Olha só. Deve ter um... É o tamanho da minha casa. É 25 de comprimento ali, ó. Olha só. Não, e tem várias gavetas, várias repartições, né? E aí, o que que acontece? Quando ela publicou isso nas redes sociais, a Jade foi, assim, receber uma enxurrada de críticas. Algumas pessoas fizeram até memes e a gente vai conferir agora. Vamos lá. Solta. Solta. Meu Deus. Olha a realidade. Vem aqui. Vamos lá no meu quarto. Vamos lá no meu quarto. Agora essa daí vai mostrar... O que é que eu vou fazer? Vem aqui no... Que ficou pronto. Vamos. Vem aqui. Ali. Não, você aqui. Você quer ver. Aqui. Isso aqui ficou... Ah, não, não, não. Isso vai passar muito tempo, porque eu não tenho mais. Isso é realidade, rapaz. Isso é a realidade de 99% da população. Inclusive a minha. É a realidade. Inclusive a minha. É a realidade. E realmente, a Jade, ela gosta muito de ostentar. Todo mundo sabe que ela é milionária, né? Que ela ganha... Vem de uma família abastada. Abastada. E ela ganha muito dinheiro com redes sociais, porque ela é influencial... Influencer. Digital influencer, né? Hoje todo mundo é digital influencer. Todo mundo, né? E aí ela acabou mostrando, foi alvo de crítica, principalmente por conta que agora ela parece que vai virar atriz, e aí o pessoal falou, mas peraí, gente, só porque participou de um reality... Exatamente. Tudo bem que ela é bonita e tal, virou atriz? Virou atriz. Ela quer seguir os passos da Grazi Massafera. Aliás, esse closet faz parte da mansão que ela está morando, que ela está vivendo no Rio de Janeiro. Essa mansão fica pertinho da mansão, sabe de quem? Do Gabigol. Gabigol, que inclusive a mansão dele tá avaliado em 12 milhões de reais. Então, daí a gente tem uma base da mansão dela. Exatamente. Se tá na mesma região, se é vizinha, deve ser ali também, em torno de 9, 10 milhões a mansão. Exato. Vem pra cá, comadre, vem ver a nossa realidade, bora passear no Petrópolis, no Cambuí, vamos lá no Complexo Aeroporto, vamos conferir a nossa realidade, mas a gente é feliz. Muito, sou muito. Não troco a minha realidade por nada. Muito menos pela sua. Não troco. A gente pensa. Até porque isso daí, isso daqui não significa muita coisa, a gente sabe disso. Ah, significa muita coisa sim. Não, Márcia. Não. Felicidade. Dinheiro não compra felicidade, mas ajuda um pouco, viu? Ô, Márcia, e falando ali da mansão do Gabigol, só alguns detalhes da mansãozinha dele, que é vizinha da Jade ali, ó. É. Parece que tem 900 metros quadrados de construção. Olha só. De construção. Muita coisa. A minha casa tem 75 metros quadrados de construção. Aí, ela vem ele comparar a humildade da realidade dele com a do Gabigol. Tem cinco suítes, piscina aquecida, cinema, sauna a vapor. O que é isso, sauna a vapor? Você cozinha? Não, sauna a vapor. Aquela sauna que você vai... Mas não é úmida? Eu lembro que quando... Mas tem a vapor também. Eu lembro que eu já entendi... Eu sei que é vapor, bem. Deixa de ser humilde. Não, eu lembro que eu ia entrar... A única vez que eu entrei em sauna, era aquele cheirinho de erva, né? Não a erva. Rafael, vou pra próxima. Vamos lá. Eu sei que é erva que você tá falando. Não, não é essa. Ó. Ah, muda de assunto então. Vai, pronto. Vamos falar agora do casal Dado Dolabella e Vanessa Camargo. Fala, Rafael. Então, todo mundo já sabe que os dois estão juntos, foram flagrados naquele retiro espiritual e tal. E a mãe do Dado está comemorando. Chamando a Vanessa de quê? De princesinha, né? Lindinha, né? Bonequinha. Bonequinha. Tá super feliz com a relação. Ela escreveu assim, ó. Que maravilha, minha boneca. Linda, bravo, né? Quer dizer, tiveram um relacionamento conturbado no passado, mas agora parece que acertaram os ponteiros ali e estão felizes. Mas se de um lado existe felicidade, do outro não. Com certeza. Porque a mãe da Vanessa Camargo não está nada feliz com o relacionamento da filha. Exatamente. O que é isso aqui? Ela não está nada satisfeita. Olha lá. Comenta aí a Pepita. Que maravilha. Que maravilha, minha boneca linda, bravo. É claro, ela tá super feliz porque pelo menos é uma luz no caminho do Dado. Porque o Dado viviu numa escuridão, agora chegou a luz. Vamos ver até que ponto essa energia vai continuar funcionando. Porque no dia que tiver o corte, acabou. Exatamente. Viu? Vem empresa de energia. Você tem aquele velho e tu corta. É porque o amor é lindo, maravilhoso, enquanto o bordo está cheio. Né? Né? Mas assim, será que ela realmente está sustentando ele, Márcia? Eu acho que ainda não. Não, mas eu acho que o que ela fizer pra ela, consequentemente vai fazer pra ele. Então assim, primeiro eles se reaproximaram, estão curtindo, reacenderam a chama da paixão de 20 anos atrás. Ela que ficou casada com o Buais, né? A gente ficou mais de 15 anos. É, 17, 18 anos, né? E aí, quando ela, parece que ela foi fazer um passeio lá pra, é Chapada dos Guimarães, dos Veadeiros. Com as Amigas. Com as Amigas, acabou parece que encontrando o Dado lá. Foi onde as estrelinhas brilharam novamente. Morseguinho, vem cá. Como é que é o beijinho, beijinho? Como que é? Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem aqui, Morseguinho. O Morseguinho que é o rei, o Morseguinho que é o rei do Sítio Petrópolis e do Miramonso. Vem cá, como que é? Não, mas virado pra lá. Como que é o beijinho? Não tem como fechar aqui ele, né? Fecha-me esse bico. É o bico doce do Miramonso. É, Morseguinho, hein? Daqui 10 minutos, tem um monte de gente aqui, ó, na porta. Que já aconteceu o que eu sei, e eu ainda vou contar aqui na história da Venenosa. Você vai ver só. Ele não vai não. Vamos pra próxima. Qual que é? Não vai não. Ele não vai não. Deixa eu mandar um abraço pro Joãozinho. Manda um abraço pro Joãozinho. Manda um abraço pro Joãozinho, nosso editor aqui. Apaixonado pelo Belo. É, era pra gente ter mandado abraço pra ele semana passada. Depois da esposa dele veio o Belo. Tem um churrascão lá na casa dele? Põe o Belo. Põe o Belo. Põe o Belo. Fecha de aniversário? Põe o Belo. E não é só o Belo, não. Ele ouve o Soeto. Ele ouve o Soeto. Ele ouve... Não é nem o Belo, ele ouve o Soeto. Ele ouve... Ele tem coleção, discografia. Ela tá devendo o Danilso. Cuidado. Qual que é a próxima, Rafa? Ó, agora tem essa daqui, né? A Kelly Silva, né? Fã que viralizou ali depois de ter um vídeo seu no camarim com o Leonardo. Ainda continua... Tem esse vídeo aí? Tem. Tem como colocar de novo? Olha lá. Olha que danada. Ó. Olha lá. Olha lá. Pegou o menino ali, ó. Olha lá. Lascou-lhe um beijo. Aí veio todo mundo ali, ó. Limpar o beijinho. Olha lá. Olha lá. Olha, gente. Que danadinha. Essa daí tem fogo na bicicleta. É. Eita. Só que, Márcia, esse vídeo, ele é antigo. Sim, é de 2009, se eu não me engano. 2009. É bem antigo. É. Eu acho que é um pouquinho antigo. Ou foi grav... Ah, 2000? 2016. É. 2016. Bom, se bem que ela disse que esse vídeo foi gravado em 2016. É. E aí ela tá sendo alvo de críticas, pessoal fazendo ameaça, inclusive a família dela também. Então, assim, ela tá sendo bastante... Seguidores da mulher do Leonardo. Exatamente, tá sendo hostilizada nas redes sociais, inclusive na rua. Então, assim, poxa, o pessoal tá pegando pesado, né? E aí ela veio se defender, lógico, falando, né, que o vídeo ele é antigo e que as pessoas não deveriam pegar tão pesado com ela, porque existiram vários artistas que davam selinhos em fãs. Por exemplo, a Hebe Camargo. Sim. Ela tinha mania de beijar todo mundo. Mas ela era a Hebe, né? Não, o Elvis Presley. Ela falou até assim... Ah, eu já não sei, porque eu não vivia naquela época. Ela falou que o Elvis Presley beijava todas as fãs. Mas o Elvis Presley também era meio safadinho, né? Né? Então, assim, né, era galãzão na época, com aquele tupetinho dele e tal. E aí ela veio querer se defender, mas eu acho que tão pegando pesado realmente com ela, você acha? Tão, né, gente? Mas tem as redes sociais pra quê? Pra pegar pesado. O povo pega pesado. E se o vídeo vazou, se ela mesmo postou, agora aguente as consequências. Só que a Poliana não tá nem aí. Ela quer curtir a vida dela. Tá feliz. E você, comadre, que segure, que segure o tranco. Aí ela falou, ela falou que a popularidade do vídeo, a mulher em questão começou a receber ameaças, várias críticas nas redes sociais e realmente isso tá incomodando. Ela tá sofrendo agressões do público, inclusive. Olha, mas na hora de agarrar o homem, na hora de querer dar selinho no homem, né? Ela não pensou duas vezes? Agora, comadre, aguenta as consequências, viu? Eu acho que ela não mediu as consequências ali. Acho que no aflorar de ver o Leonardo. Tudo bem que é um artista, as fãs se empolgam, mas, poxa, ele tem família. Respeita, né? Respeita, respeita. Segura um pouco o vento aí da bicicleta. Vai lá, dá um abraço, tira a foto, mas não precisa de querer... Mas fica aquele fogo. E se viu que ela já passou o batonzão assim vermelho, que ela... Vai deixar a marca. É a chama, é a chama. É a chama da paixão. É a chama da paixão. Olha o fogo na bicicleta, olha o fogo. É o amor. É o amor. Qual que é a próxima? Do Stênio e da Marilene. Gente do céu. A gente chegou a divulgar esse vídeo aqui na Horda Venenosa, né? Sim, deu o que... Tá dando o que falar até hoje. Ainda, tá repercutindo, né? Tem o vídeo de quando ela arrancou? Não tem, não tem. Não tem, não tem. Mas o pessoal que tá... O pessoal que tá em casa lembra, né? Que ele foi gravar uma entrevista no aeroporto. E aí chegou a mulher botando a massa, meteu a mão no nariz dele e já deixou o repórter ali, tipo, oi? O que que tá acontecendo? E ela disse realmente que foi o quê? Uma proteção, um cuidado. Mas ela foi muito grossa e deselegante na frente de uma equipe. Ela poderia ter chegado e falado assim, moço, dá licença, amor, põe a máscara porque parece que até hoje ele não contraiu a Covid, graças a Deus. E ele tem vários problemas de saúde, parece que ela é muito preocupada mesmo com a saúde dele. Que chega a exagerar. É, demais. Então chegasse, amor, coloca a máscara e tal, pode continuar dando TV. Agora o jeito que ela fez, pensei que ela tava sequestrando. Exatamente. E aí parece que ela divulgou o vídeo, não sei, tentando explicar, ou... Ele, né? Põe o vídeo dele aí. Olha, vocês estão julgando errado. Ela é a pessoa que cuida de mim o dia inteiro, todo o tempo, mais do que qualquer outra pessoa. É quase uma mãe pra mim. Então, por favor, não julgue a Marilene por um momento que vocês viram. Aquilo ali não significa nada. O que significa é o cuidado que ela tem comigo 24 horas há 20 e tantos anos. Deus, por favor, nos deixe em paz. Nossa! Esse é o segundo vídeo, se não me engano, que ele grava, porque ele já tinha já gravado, pedindo pras pessoas deixá-la em paz. O casal, inclusive, por conta de toda essa repercussão, já pensa em sair do país, mas eles não têm condição financeira pra se manter no exterior. Parece que ela vai se mudar pro apartamento do irmão. Sei que tal o que procor essa história, porque o povo continua bombando, detonando a mulher de Sênia García. É, inclusive, na semana retrasada, a nossa lindíssima Fabiana, né, que é a repórter do Domingo Espetacular, ela fez uma reportagem, foi até a casa do casal pra mostrar como que é a rotina deles ali. E pelo que foi mostrado na reportagem, realmente, a Marilene tem um cuidado até extremo com a saúde do Stênio. Chega a exagerar. Parece criança, tem os horários segredinhos, tanto que no meio da entrevista, ela meio que parou a entrevista pra trazer a frutinha ali pra ele, trata ele como se fosse mesmo uma criança e tem um cuidado exagerado com a saúde, justamente porque ele tem uma saúde mais frágil e até hoje não contraiu a Covid e ela morre de medo de acontecer isso. É a única pessoa que ela tem, né, já tem 90 anos, tem cuidado senhorzinho aí do Stênio. Mas, deixa a mulher em paz. Deixa eles em paz. Já acabou? Já acabou. Ah, não. Amanhã a gente tá de volta. Ó, beijo pra você, pra senhor, pra senhora. Beijo pra você, Marcia, pra todo mundo. Pra todo mundo. Abraço pra você, Carlinhos. Meu querido, vou seguir meu bichinho doce. Vamos lá. Beijo. Vamos lá que amanhã tem mais.